eu queria te falar que a mensagem hoje ela pode ser um divisor assim muito forte na sua vida a coisa que você espera de Deus que nunca vai acontecer se você não resolver o que a gente vai falar hoje aqui ações que você tem econômicos emocionais familiares que você nunca vai resolver se você não resolver o que eu vou falar aqui hoje tem áreas da sua vida que você que nunca vão fluir você pode ter gente apoio dinheiro mas não vai dar certo se você não tiver o que a gente vai falar aqui hoje José ele foi vendido pelos seus irmãos no Egito ele foi vendido porque seus irmãos tinham inveja dele ele vai para o Egito como escravo ele chega ao Egito com 17 anos ele é um garoto ele sofre muito mas ele vai tendo uma atitude tão positiva que ele se torna o líder da fazenda de Potifar um alto oficial do exército de faraó um líder militar de faraó e agora José quando ele está nessa posição a mulher de Potifar fica afim dele começa a se interessar por ele começa a persegui-lo e como ele não cai na teia dela ela em revolta declara para o marido que José tentou agarrá-la José vai para uma masmorra José vai para uma prisão de forma maldosa de forma desonesta ele não fez nada por aquilo mas ele está numa prisão muitos ao cair numa masmorra de forma tão desonesta mentirosa talvez muitos tirariam a própria vida José decidiu ser feliz com o que ele tinha decidiu viver aquele momento e ele começa a ter uma atitude tão positiva que o carcereiro faz de José o líder da prisão um dia ele resolve um problema na vida de um homem que está na prisão um copeiro ele revela o sonho desse copeiro e o copeiro volta a trabalhar com o faraó ele dá uma solução para o sonho e agora ele espera que o copeiro fale dele para o faraó o copeiro não fala dois anos depois é que vai falar porque faraó também tem um sonho sete vacas gordas sete vacas magras sete espigas gordas sete espigas magras ele revela o sonho de faraó e ele diz faraó vai ter sete anos de muita fartura mas depois vai ter sete anos de muita escassez e o senhor precisa colocar alguém numa superintendência para poder coordenar a arrecadação de mantimento ao longo de sete anos de fartura o senhor tem que tirar um quinto 20% de tudo que foi arrecadado e na hora das vacas magras na hora da pobreza na hora da seca não vai faltar mantimento no Egito o faraó vira e fala para ele e fala assim você então é esse homem você é esse homem e agora ele se torna governador de todo o Egito a nação mais poderosa do mundo e ele se torna o governador de toda essa nação quantos anos ele tem? 30 anos de 17 aos 30 em 13 anos ele se torna de escravo a governador da maior nação do mundo é a maior promoção que já aconteceu na história é o maior crescimento empresarial que alguém já teve na vida é uma coisa mirabolante eu não estou falando de ganhar dinheiro eu estou falando de poder eu não estou falando de ganhar dinheiro porque o menino do facebook ganha mais dinheiro que o José talvez mas eu estou falando de poder de influência ele passa a ser o manda chuva da maior nação do mundo meus irmãos agora ele faz sete anos arrecadando mantimento e chegam as vacas magras chega a fase da pobreza no mundo inteiro e agora José está lá e o povo dele tem comida à vontade porque ele armazenou ele fez um programa sustentável de alimentação para todo o povo mas lá em Canaã onde moram seus irmãos que o venderam onde mora o seu velho pai faltou comida faltou comida e agora os seus irmãos tem que ir lá no Egito comprar comida e quando eles chegam no Egito eles estão passando os dez irmãos o mais novo ficou lá com o pai porque o pai falou não o meu pequenininho o meu caçula não vai não não vai não que eu já perdi o meu outro filho porque Jacó tinha filhos com quatro mulheres duas concubinas e duas mulheres dele e com Raquel que era a mulher que ele amava ele teve dois filhos José e Benjamim e já perdeu José ele acha que José morreu os filhos falaram para ele olha José foi engolido por uma fera ele não quer perder Benjamim Benjamim fica com ele mas os dez vão para o Egito e agora os dez estão lá passando José reconhece eles e José fala com eles vocês são espiões né não senhor nós somos honestos nós viemos de uma terra distante o nosso pai é vivo nós somos éramos dois irmãos um morreu um está com o papai e dez estão aqui nós não somos espiões vocês são espiões sim e José começa a provocá-los a provocá-los e José prende todos eles por três dias e depois de três dias José fala assim vamos fazer o seguinte vocês vão deixar um irmão aqui e vão voltar lá na terra de vocês em Canaã e vocês vão trazer o caçula o irmãozinho de vocês aqui se ele vier aqui eu vou ter certeza de que vocês não eram espiões que vocês não estavam mentindo então vocês vão fazer isso se vocês fizerem isso está comprovado que vocês não são espiões e ninguém vai morrer se não alguém vai morrer eles voltam para Canaã chegam lá falam com Jacó Jacó pai pai olha o Simeão ficou preso lá no Egito eles estão achando que a gente é espião e pai aconteceu um negócio esquisito o que? olha eles deram mantimento para a gente e ainda colocaram nas nossas mochilas nas nossas coisas todo o dinheiro que a gente pagou as moedas todas eles devolveram eles devolveram tudo pai não estou me entendendo nada Jacó fala misericórdia que coisa terrível mas meu filho não vai levar vocês vão levar não eu não vou perder outro filho não não vai levar não não vai levar pai então Simeão vai ficar preso eu não sei o que fazer mas Benjamim não será levado e eles não voltam só que vão comendo vão comendo vão comendo e a comida acaba só tem trigo no Egito e agora acabou a comida e agora eles falam pai e agora como é que a gente faz continua havendo seca no mundo inteiro e então Jacó tem que permitir que seu filho Benjamim seja levado até o Egito eles vão até o Egito e eles levam a prata que foi devolvida e eles levam mais prata para comprar mais comida e eles chegam lá e eles falam olha nós somos homens honestos e aqui está nosso irmão Benjamim ele está conosco gente quando José vê Benjamim o seu irmão ele fica emocionado ele tem uma emoção é uma situação muito difícil sabe quantos anos ele estava sem ver os irmãos faz a conta comigo ele foi com 17 aos 30 virou governador mais 7 anos de vacas magras 37 dois anos depois os irmãos foram lá 39 anos ele tem ele está 22 anos sem ver os seus irmãos ele vê o seu irmãozinho o único que não o vendeu o único que não participou daquela maldade ele tem que sair da sala ele vai para o ambiente lá ele chora ele chora ele se derrama diante de Deus ele está muito muito emocionado depois ele seca os olhos ele volta e ele começa a conversar com eles ele faz um almoço e nesse almoço ele bota do bom e do melhor para todo mundo mas para o Benjamim ele bota cinco vezes mais comida que para os outros ninguém estava entendendo nada está todo mundo assustado o cara agora faz um almoço para a gente você sabe que quando você está com a vida errada até quando vem coisa boa você desconfia quando você está com a vida errada até quando está vindo uma benção você fala assim tem alguma coisa ruim vindo atrás disso tem algum interesse vindo atrás disso gente a consciência daqueles homens não estava cauterizada não porque eles falaram quando eles estavam sofrendo tiveram que voltar ficaram presos três dias eles viram que eles fizeram coisa errada com José e eles dizem uns para os outros nós estamos pagando pelos nossos erros José escuta isso que José falava com eles com o intérprete mas José entendia a língua deles agora esses homens voltam e voltam com o irmãozinho e José está olhando para toda aquela família e falando são os meus irmãos queridos quando ele vê Benjamim ele tem que sair da sala e chorar gente homens de sucesso também são sensíveis você quer sucesso na sua vida achando que ser insensível diante dos outros diante da dor dos outros diante da sua mulher diante do seu marido que vai fazer de você um vencedor nunca em sensibilidade acompanha os vencedores então José empreende um plano para testar os seus irmãos no capítulo 44 ele começa a testar os seus irmãos ele faz o seguinte vocês podem ir embora e aí ele manda botar muito trigo e todo mundo está levando comida à vontade e ele pega a prata e devolve na bagagem de cada um deles mas José manda que coloquem uma taça de prata pessoal dele na bagagem de Benjamim eles estão indo embora e eles olham e falam meu Deus mas quanta comida e eles veem a prata devolveram a prata de novo meu Deus o que é isso e eles estão felizes mas chegam agora os guardas de José e falam vocês agiram mal para com José eles dizem como assim não fizemos nada não fizeram um de vocês roubou a taça de prata de José e com quem tiver essa pessoa vai ser presa no Egito e eles vão olhando as bagagens quando chegam na bagagem de Benjamim tem lá uma taça de prata que foi escondida ali quando eles notam aquilo eles ficam desesperados e agora eles ouvem a seguinte frase esse menino vai ficar preso no Egito é o grande teste de José sabe o que eles dizem? o primeiro a dizer é Rubem justamente aquele que decidiu pela ideia de vender José ele fala por favor eu fico no lugar dele eu morro no lugar dele o nosso velho pai não aguenta mais sofrer o nosso velho pai chora por José o nosso irmão a vida inteira e eu prometi que eu ia levar de volta o filho caçula Benjamim por favor moço o senhor pode me prender fale para quem o senhor quiser que fui eu que peguei a taça e escondi na mochila dele eu pago o preço eu dou a minha vida queridos no capítulo 45 no versículo 1 a gente lê assim a essa altura José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou façam sair a todos assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó então disse José a seus irmãos eu sou José meu pai ainda está vivo mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe cheguem mais perto disse José a seus irmãos quando eles se aproximaram disse-lhes eu sou José seu irmão aquele que vocês venderam ao Egito agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento meus irmãos chega uma hora que ele não aguenta mais e ele começa a chorar alto e os caras ficam sem entender nada que esse homem doido está chorando ele fala agora na língua hebraica eu sou José eles começam a olhar para o rosto de José o que eles não faziam antes José está com maquiagem egípcia roupa egípcia alguma coisa na cabeça egípcia tudo egípcia ele está disfarçado são 22 anos eles não reconhecem mas nesse momento eles começam a olhar para dentro do olho de José para o nariz de José para a boca de José e falam é ele mesmo o que é isso? será que ele vai nos matar? e José fala cheguem mais perto e José começa a abraçar imagina a cena irmão por irmão que o vendeu e quando chega em Benjamim que abraça apertado ele chora compulsivamente e ele agarra e ele agarra Benjamim dizendo mano mano que saudade mano todos ficam assustados os egípcios na porta ouvindo tudo falando meu Deus do céu a família é dele são os irmãos dele que coisa espantosa nesse momento ele faz uma proposta ele diz não fiquem preocupados eu não vou me vingar de vocês vocês me venderam para o Egito vocês fizeram algo errado mas Deus tinha um plano e eu estou aqui para salvar vocês a fome ainda vai levar cinco anos todo mundo que não estiver aqui no Egito vai morrer mas vocês vão vir para cá e eu vou dar para vocês a melhor terra do Egito e vem com meus sobrinhos vem com as minhas cunhadas vem com o papai vem com seus netos vem com todo mundo eu vou cuidar de vocês porque Deus é que me mandou para cá na frente ah meus irmãos a pergunta que surge hoje é porque José perdoou seus irmãos você sabe me dizer eu vou te dar três respostas José perdoou seus irmãos primeiro porque ele era um homem cheio de Deus e Deus é amor se você não consegue perdoar cheio de Deus você não está porque Deus é amor José era um homem entregue a Deus a vontade de Deus é o perdão a vontade de Deus não é a mágoa não é o rancor não é a indiferença quando Jesus estava lá no Calvário e as pessoas o crucificando o que ele disse pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem ah mas ele é Jesus não é Jesus é Jesus como é que ele faz isso só ele mesmo não um homem chamado Estevão estava sendo apedrejado pelos comparsas do apóstolo Paulo quando ainda era Saulo o perseguidor e Estevão vai dizer as mesmas palavras Senhor não lhes impute esse pecado perdoa-lhes Senhor eles não sabem o que estão fazendo ei alguém cheio de Deus está cheio de amor porque Deus é amor segundo lugar sabe porque ele perdoou seus irmãos porque as mágoas e traumas feriram seu passado feriram mas ele não queria que paralisassem seu presente e muito menos que impedissem seus sonhos para o futuro José decidiu que as mágoas e traumas que feriram seu passado não iam paralisar o presente e nem impedir seus sonhos para o futuro meus irmãos ficar remoendo decepção do passado leva você a atitudes prejudiciais a sua criatividade e a sua motivação gente presa e mágoas não cria nada não inventa nada nunca inventou uma coisa poderosa para a humanidade alguém que fica o dia inteiro se latejando de raiva por causa de alguma coisa que aconteceu se infernizando a alma por causa de uma dor que foi gerada nunca vai fazer alguma coisa grandiosa alguém que fica o tempo inteiro querendo fazer uma vingança ou torcendo pelo fracasso de alguém às vezes alguém que fez uma coisa errada com você ele se arrependeu ele mudou de vida ele vai prosperar muito se você ficar dependendo do fracasso dele para você ser perigo você se lascou porque ele encontrou o arrependimento e você não encontrou o perdão José estava sarado na casa de potifar estava bem estava numa boa ele estava legal fazendo as coisas depois de tanta mágoa a mulher de potifar provoca mais mágoa depois ele revela o sonho do copeiro do rei o copeiro do rei dois anos não lembrou dele só decepção mas ele não quer saber de murmuração depressão paralisação Deus não abençoa murmuradores pessoas deprimidas não enxergam as oportunidades de Deus pessoas paralisadas não tem força para recomeçar algo e na vida há momentos que nós precisamos recomeçar na vida há momentos que nós não podemos simplesmente falar tentei não consegui você vai ter que tentar de novo agora da maneira correta já sabendo mais uma maneira de não fazer porque o seu fracasso te ensinou a não fazer daquela maneira José perdeu muita coisa mas não perdeu duas coisas ele não perdeu a fé e os sonhos quando alguém falava de sonho eu falava assim disso aí eu entendo negócio de sonho é comigo mesmo eu revelo o sonho porque eu mesmo sonho o tempo inteiro eu queria te falar uma coisa eu sou meio José nisso eu sonho o tempo inteiro o meu celular toca e eu falo deve ser o Donald Trump pode abrir uma atitude em Washington sério eu acredito o tempo inteiro que Deus tem uma novidade que Deus tem um milagre o telefone toca de novo eu atendo o telefone olha que Neymar dá para você levar a atitude lá para o Paris São Germain é assim eu acredito que Deus vai fazer uma coisa boa uma coisa grandiosa o tempo inteiro irmãos se eu não fizer isso eu morro se você não sonhar as frustrações e as lutas do dia a dia rouba a sua esperança rouba a sua motivação rouba a sua criatividade rouba a sua energia rouba a sua vida rouba os seus sonhos ei está na hora de mudar nós temos que ter uma vida empreendedora sonhadora em terceiro lugar sabe por que que ele perdoou os seus irmãos porque ele não queria ficar doente ele não queria adoecer como assim pastor muita gente armazena doença o tempo inteiro por quê? porque só fala de morte de vingança de trauma de ódio de dor há pessoas que não conseguem nem digerir uma boa comida porque tem alguém engasgado na garganta e tem umas pessoas que são tão esquisitas tão sistemáticas tão doentes que você vai ficar engasgado mesmo meu irmão você não vai engolir esse sapo boi fácil não se você ficar aí remoendo você não vai ter vida quantas pessoas que estão adoecidas José estava lá saudável na casa de Potifar escravo saudável foi para prisão prisão lugar frio ratazana para cá barata para lá e ele o que? inteiro limpando fazendo o melhor possível inteiro saudável agora quando o faraó dá um desafio para ele ele está inteiro saudável ele falou olha eu tive uma ideia aqui meu Deus me iluminou se o senhor quiser o senhor vai ter que fazer agora um projeto que envolve toda a área fazendária toda a área de tributação toda a área de infraestrutura o senhor vai construir celeiros o senhor vai ter que fazer um imposto e o senhor vai ter que armazenar da maneira devida é um projeto de reino e ele faz um projeto em cinco minutos ele salva uma nação em cinco minutos que Deus mande isso para o Brasil não perdoar não pune o outro pune quem não perdoa isso não é inteligente faça um favor para você mesmo decida ter saúde perdoe irmãos às vezes você não perdoa você fica tão doente mas tão doente às vezes uma pessoa chamada Antonieta fez uma coisa contra você Antonieta tem algum Antonieta aí? não, né? vamos fazer outro nome Cacilda Antonieta para ficar uma dupla não é possível que alguém é Cacilda Antonieta aí não dá dois juntos? não, não é possível então Cacilda Antonieta o nome da pessoa aí você ganha uma passagem para onde? para Paris olha o sonho seu conhecer Paris aí você está andando pelas ruas parisienses aí você vê alguém vendendo na rua assim uma baguete com salaminho presunto aqueles molhos aquele negócio bem parisiense de comer na rua aquela baguete você compra aquele negócio você está realizado degustando aquilo andando pela Champs-Elysées e você chega agora de frente para a Torre Eiffel e você tira uma foto com aquele sanduíche lá pelas tantas alguém grita assim Cacilda não acredito que ela está aqui acabou a sua viagem acabou a sua viagem sabe por quê? porque você levou na sua mala sua dor você levou na sua mala uma pessoa que você não perdoou isso não é inteligente nem com você mesmo isso é falta de respeito com você mesmo mas o que aprendemos sobre o perdão que tudo supera nesse texto? nós aprendemos algumas coisas sobre o perdão a primeira coisa que a gente aprende é que o perdão independe do outro a convivência depende do outro às vezes conviver é impossível com alguém que nos agride o tempo todo mas perdoar é possível eu posso não ter como conviver porque a pessoa me bate o tempo inteiro me agride o tempo inteiro me ameaça de morte o tempo inteiro mas é possível perdoar até essa pessoa veja você que o primeiro filho de José o nome dele é Manassés Deus me fez esquecer a declaração dele é olha me fizeram muito mal mas eu estou vivendo uma nova vida eu virei essa página Deus me fez esquecer o nome do filho dele é uma declaração do seu estado de espírito no capítulo 45 nós vemos que José jamais poderia ter dito essas palavras para os seus irmãos quando ele disse foi Deus que me enviou para cá se ele não estivesse consciente de que o perdão estava no seu coração ele está consciente de que aqueles irmãos fizeram besteira mas que Deus estava no controle se você está esperando o outro merecer para dar perdão talvez você nunca perdoe essa pessoa e se você nunca perdoar você carrega uma mágoa você carrega uma dor você carrega algo ruim algo destrutivo dentro de você se ele vier me pedir perdão eu perdoe se ele não vier pedir perdão eu mando por e-mail mando por whatsapp mando por facebook mando por instagram falando está perdoado não quero ter perdão vai receber não não quero não quero não quero dane-se vai receber está perdoado em nome de Jesus inteligência palavra de Deus libertação segundo lugar mas o que aprendemos sobre o perdão que tudo supera é natural o receio em ver alguém depreciar sua atitude perdoadora a gente às vezes não perdoa porque a gente fica com medo de falar sobre perdão e a pessoa menosprezar tem gente que é assim mesmo ou falando eu te perdoo que você falou assim comigo ah para de besteira você danar a gente fica com medo disso a gente fica meio assim assustado José havia perdoado seus irmãos ele havia mas fez vários testes antes de verificar se seus irmãos haviam se arrependido da maneira que agiram ele fez testes para ver o que eles iam falar sobre a história que eles tiveram com José ele fez testes para ver se eles iam tomar o lugar de Benjamim e não deixar o seu irmão caçula morrer ele colocou um copo de prata no saco de cereais do caçula Benjamim justamente para ver se haveria proteção ao invés de maldade ah queridos irmãos é natural o receio em ver alguém depreciar sua atitude perdoadora mas ainda que alguém não valorize sua atitude perdoadora o problema é dele você não tem nada a ver com a infantilidade emocional de quem não aceita o perdão ou de quem ignora o seu sentimento que gerou uma necessidade de perdão você decidiu dar o perdão em terceiro lugar a gente aprende que perdoar é um grande teste de domínio próprio José havia perdoado no coração botou o nome do filho dele Deus me fez esquecer mas quando ele viu os irmãos pela primeira vez no Egito o sangue subiu quando ele viu os irmãos ele falou ásperamente com os irmãos ele falou vocês são espiões quando os irmãos começam a falar nós estamos pagando o preço falando em hebraico pensando que ele não está entendendo nós estamos pagando o preço que nós fizemos com o nosso irmão ele sai da sala entra num quarto e vai chorar ele deita lá na cama dele lá ele chora José chora diz a bíblia que ele chorou depois ele vai lá lava o rosto volta e tal e ele está dizendo opa tudo bem eu estou com irritação na vista caiu um cisco naquele momento ele tinha que ter domínio próprio José poderia declarar a morte dos seus irmãos instantaneamente os seus irmãos vão embora eles voltam trazem Benjamim mais um momento em que ele tem que testar as suas emoções verificar realmente quem são os seus irmãos o que Deus fez no coração deles ele tem que se controlar ele não pode agir intempestivamente ele não pode revelar quem ele é logo ele precisa ter algumas garantias ele quer ver como está o rumo do coração deles para poder talvez ajudá-los auxiliá-los repreendê-los ele quer saber como eles estão agindo em relação ao que fizeram nem tudo podemos revelar no primeiro encontro nem tudo podemos falar na primeira discussão precisamos ter o equilíbrio a sabedoria para revelar as coisas no tempo certo José teve o domínio próprio de só revelar que era irmão deles quando sentiu que o ambiente era favorável e que já havia chegado a hora quando ele encontra seus irmãos e vê Benjamim ele precisou de tanto controle as emoções incontroladas podem gerar atitudes e acusações que impedirão o seu perdão uma mulher ela fala assim para o marido eu quero te dizer que te perdoo mesmo você sendo esse vagabundo mau caráter sem vergonha filho de uma irresponsável que colocou isso no mundo e de um banana do seu pai que não soube ser homem mas eu te perdoo tá eu pergunto quem quer esse perdão quem quer o perdão isso não é perdão isso é afronta mas eu te perdoo tá isso é afronta queridos nós temos que controlar nossas emoções senão a gente no caminho do perdão a gente fala o que não deve a gente pisa no acelerador demais a gente fala de uma maneira muito forte em quarto lugar a gente aprende que perdão genuíno vem acompanhado de desejo sincero pelo bem do outro perdão genuíno vem acompanhado de desejo sincero pelo bem do outro se você não deseja o bem do outro você já sabe não houve perdão perdão é quando o sucesso do outro já não me faz mal a vitória do outro já não me prejudica não me angustia dá uma olhada quando José encontra os irmãos pela primeira vez ele manda de volta para lá mas manda como? cheio de comida com dinheiro de volta toda a prata que eles levaram ele devolveu ele já abençoou os irmãos na primeira ida agora os irmãos voltam com Benjamin ele se revela para os irmãos e os irmãos voltam para buscar o pai e buscar os filhos e os netos e quando eles vão ele manda cheio de comida e com dinheiro de volta aí quando o pai vem onde é que ele bota? na melhor terra do Egito José quer a família por perto não é isso que Deus quer com a gente? a gente por perto meus amados quando a família chega ao Egito ela vai para a terra de Góze um lugar de gozo um lugar de bênção aqueles que um dia o ultrajaram recebem o melhor daquele que aprendeu que o caminho do perdão é o caminho do sucesso pastor eu quero sucesso na minha vida enquanto você não perdoar enquanto você não eliminar alguns troços que você carrega algumas manchas que você carrega alguns pesos que você carrega nos ombros você não está liberado para voar para correr para fazer o ultraman de Deus a corrida do século a natação da vitória o salto do seu grande êxito essas atividades só acontecerão quando o perdão chegar quem perdoa quer aliviar o outro da culpa olha o que ele fala para os irmãos gente vocês me venderam fizeram besteira mas deixa eu te falar uma coisa fica tranquilo foi Deus que me mandou na frente ele quer diminuir a culpa quando a gente perdoa a gente não quer que você sinta culpado olha eu te perdoo mas assim você me magoa demais uma, duas no outro dia olha você me magoa demais olha eu estou te perdoando mas olha eu estou sofrendo muito toda hora lembrando não ajuda a pessoa a sentir perdoada não ajuda toda hora você lembrar a dor e o dano que foi causado já tive gente no gabinete que me dizia eu perdoei mas o envolvido depois me dizia assim pastor falou que perdoou mas qualquer problema que tem lá em casa joga na minha cara se eu quebro uma xícara joga na minha cara se eu falo uma coisa que não gostou joga na minha cara pastor falou que perdoou mas eu não aguento mais que jogue isso na minha cara já tenho cinco anos eu já sofri muito eu não quero mais ouvir isso isso me lembra um momento de fracasso um momento de dor eu não me sinto perdoado eu não quero viver sem o perdão Deus já me perdoou eu já me arrependi às vezes o conge ele termina um casamento que ele não aguenta mais ouvir as palavras do não perdão em quinto lugar a gente aprende nesse texto sobre o perdão que tudo supera que o perdão não é ignorar o registro ao outro do dano sofrido mas é não se focar no dano não é deixar de registrar o que aconteceu muitas vezes a pessoa fala assim eu te magoei não, não não, besteira você está mentindo te magoou sim por que não falar? fale às vezes a pessoa fala assim você ficou chateado com aquele negócio que eu fiz tal fiquei José fala para eles olha vocês me venderam para o Egito vocês foram covardes demais eu tinha 17 anos eu era um garoto meus amados irmãos nós não podemos fugir da realidade a culpa dos irmãos nos fazia ter medo do que José faria com eles após a morte do pai no capítulo 50 o pai está prestes a morrer os irmãos estão desesperados falando assim caramba será que depois que o papai morrer ele vai manter a palavra de não liquidar a gente eles já sofrem demais pelo erro que cometeram José não quer que isso seja aumentado José não quer aumentar a carga emocional deles eles já carregam a dor de terem feito o que fizeram com José terem vendido o irmão José não quer isso para eles queridos ignorar fato não é perdoar é fuga perdão passa pela conscientização do dano e de uma atitude honesta de dizer sei o dano que sofri mas vou perdoar às vezes o outro quer saber o que se está perdoando pois em sua ótica nem havia percebido o dano causado às vezes a pessoa fala eu te magoei você fala não ele continua sem saber vai fazer de novo às vezes ele tocou num assunto com você que é a área que você não tem facilidade de ouvir é uma área que te magoa aí ele pergunta você ficou chateado de falar isso? não, não fiquei não ele vai falar de novo e aí você vai ficando mais magoado e ele fala de novo e mais magoado e ele fala de novo até que um dia você explode aí ele fala você disse que não estava magoado honestidade para apresentar o dano sofrido não significa se focar no dano eu apresento e a tranquilidade deve acontecer já imaginou uma mulher que fala assim para o marido ou o marido que fala para a mulher eu não sei como você conseguiu fazer algo tão mesquinho tão baixo tão ridículo tão burro tão irresponsável mas eu te perdoo afinal nem todo mundo é inteligente é uma maneira muito gostosa da pessoa se sentir perdoada não? em sexto e último lugar nós aprendemos sobre o perdão que terá muito mais chance de perdoar alguém que procura entender os propósitos de Deus para a sua vida terá muito mais chance de perdoar alguém que procura entender os propósitos de Deus para a sua vida uma moça deu um testemunho ela foi violentada pelo pai ela perdoa o pai e abraça o pai e alguém diz puxa isso é tão importante para o pai eu nem estou preocupado com o pai eu estou feliz por ela quando ela liberou perdão para aquele que a violentou ela está se curando para fazer feliz o marido que um dia Deus lhe entregará o pai pode ser perdoado por ela mas se ele não se perdoar ele também não será feliz ele é uma história ela é outra quando ela deu perdão ela está declarando o que me fizeram o dano que me causaram não determinará quem eu sou e para onde eu vou é por ela que eu estou feliz por essa pessoa dizer eu consegui perdoar ele disse ei Deus me mandou vocês fizeram uma coisa errada eu teria que vir para o Egito poderia ter vindo de outra maneira acabei vindo pelo jeito errado mas Deus estava no controle vocês foram instrumentos de Deus para que agora eu estando aqui no Egito eu possa cuidar de vocês e todos vocês sejam perdoados abençoados fortalecidos e supridos pelo Deus Todo-Poderoso eu vim na frente para o meu pai não morrer gente imagina quando José ouviu dizer que o pai dele estava passando fome a gente veio comprar comida que está faltando comida lá para a gente para o nosso pai o pai de José é um ancião é um senhor um pai que ele ama tanto 22 anos sem ver esse pai e agora ele sabe que o pai dele está sem comida é muito duro para José esse momento meus amados e queridos irmãos é mole ver a mão de Deus na hora da bonança e do milagre mas José viu em sua história claramente porque passou por tudo aquilo ele entendeu que ele estava num projeto de Deus as suas dores fazem parte dos projetos de Deus eu não estou dizendo que Deus provocou a sua dor eu estou dizendo que Deus te ensina algo a sua dor eu não estou dizendo que Deus provocou a angústia que você sentiu o trauma que você viveu não eu estou dizendo que Deus pega a angústia e o trauma e transforma você em alguém mais poderoso alguém mais preparado alguém mais fortalecido para viver os sonhos de Deus na terra você é a menina dos olhos de Deus você vem para brilhar você não pode duvidar você tem algo de especial a fazer quando tudo acabar quando a luz se apagar quando Cristo voltar você tem que ter alguma coisa grandiosa para declarar você tem que ter alguma coisa poderosa para dizer e o seu trauma não tem a ver com isso mas a glória de Deus o seu trauma tem meus amados irmãos o meu pai é pastor há mais de 50 anos eu sempre fui muito ativo na vida pastoral com 17 anos eu era presidente dos adolescentes dos jovens da igreja eu liderava jovens de 24, 25 anos com 17 anos e muito rápido eu comecei a ver que nem todo mundo era tão bonito assim na igreja muito rápido eu comecei a ver que existe gente ingrata que ovelha é dócil mas ovelha morde muito rápido eu comecei a ver que as vezes a forma de decisão numa igreja pode prejudicar o amor e por isso nós decidimos as coisas na igreja aqui de forma diferente e as dores do pai da gente são dores que doem na gente multiplicado eu adolescente tive vontade de dar soco na cara de gente por causa do meu pai mas com a mansidão dele diante daquelas provocações a habilidade dele diante daquelas dores mal sabia eu que Deus estava me preparando para ser o que sou hoje pastor nas dores do meu pai Deus me trazia alívio nas lágrimas dele Deus me trazia as gargalhadas nas experiências dele Deus me produzia mais experiências e quando eu vim para o ministério eu vim muito mais preparado para lidar com certas situações para driblar outras para ignorar outras para peitar outras e é por isso que a gente vive esse sonho gostoso aqui uma igreja que as decisões são rápidas fluem e a cada dia que você chega as coisas foram decididas e o rumo de Deus foi estabelecido Deus estava me preparando no meio das dores no meio das lutas também de muitas vitórias de muitas alegrias sim mas Deus estava trabalhando a minha vida ah meus amados você consegue perceber os propósitos de Deus em tudo que você passou passou eu sei que foi uma pessoa muito pobre pois é na pobreza a gente aprende tanto né pastor já tentei um monte de empresa montei um monte de negócio quebrei um monte de vezes a gente aprende tanto numa quebrada né pastor eu fui machucado violentado é Jesus sabe bem como é que é isso ele também foi e você se torna bem mais cascudo né bem mais forte quando você já tomou as lambadas já sabe até aonde vai uma dor e que dali não passa e que um dia essa dor passa e que você continua vivo pastor eu já passei muita escassez faltou até comida é Jesus também teve fome frio ele sabe bem da tua dor mas ele estava te preparando para você denunciar ao mundo que ainda que a figueira não floresça que ainda que não haja fruto na vida que ainda que nenhum animal procri que ainda que falte o sustento na tua dispensa todavia você vai se alegrar no Senhor o Deus da tua salvação se você não perdoa você se embrutece se você não perdoa você se afasta do eterno se você não perdoa você se torna insensível e a insensibilidade rouba de você a percepção espiritual do que o Espírito está dizendo ei que tal hoje ver que no meio das lutas todas que você viveu ou que vive Deus pode estar preparando você para ser alguém melhor nessa noite queria convidar todos que aqui estão a liberarem perdão a quem os atingiu queria convidar você a sair daqui mais forte mais determinado a não carregar nas suas costas o peso de uma acusação de uma ofensa de uma vingança quero convidar você a sair daqui mais apaixonado por Deus e por pessoas mais convicto convicto de que com Deus você é maior do que o dano que te fizeram quero te chamar para sair da escravidão da masmorra para governar alguma coisa para Jesus quero te convidar a sair do calabouço para revelar sonhos das pessoas e para viver os seus próprios sonhos pastor como eu consigo isso bem não tem jeito sem Jesus não como conseguir perdoar sem Deus como conseguir amar de verdade sem o Espírito de Deus chega uma hora que a nossa humanidade fracassa e só a força do Espírito nos move você tem que hoje ajustar a sua vida com Deus e talvez alguns aqui talvez tenham que começar a vida com Deus porque você ainda não entregou sua vida a Jesus como seu único como seu suficiente Salvador você até ouve falar de Bíblia de igreja mas você nunca se rendeu aos pés de Deus você nunca disse Senhor eu estou saindo do trono da minha vida sinto o Senhor manda na minha vida me dá a força para perdoar me dá a força para agir me dá a força para falar me dá a força para fazer me abençoa meu Pai queria te convidar nessa noite você que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida a se arrepender dos seus pecados reconhecer que você é falho limitado e queria te convidar a falar Jesus vem sobre a minha vida toma a minha vida enche-me da tua glória e me faz um perdoador incansável um amor ambulante uma manifestação do Senhor por onde eu passar quer hoje começar uma nova vida com Jesus quer colocar seus sonhos seus planos seu coração sua família nas mãos de Jesus queria convidar todos a curvar a cabeça Deus Deus te abençoa